A partir de agora, Monga Verão 2015, em alta qualidade. No último final de semana, o Monga Verão encerrou a sua temporada de shows 2015. João Neto e Frederico fizeram a festa do encerramento do Monga Verão 2015. Nesta temporada de verão, grandes nomes da música passaram por aqui. Cinco finais de semana de festa. Recorde absoluto de público, com total segurança, na Avenida Dudu Samba, em Mongaguá. E o nosso Monga Verão 2015 está terminando. Sucesso total. Verão 2015 começou o do Réveillon. Toda sexta, sábado e domingo, grandes shows aqui na Dudu Samba. Quero agradecer o nosso prefeito pelo apoio, o nosso vice-prefeito. Que apoiaram a comissão de eventos para a realização desse grande acontecimento de Mongaguá. Quero fazer um agradecimento especial ao público. Às quase 400 mil pessoas que estiveram prestigiando do nosso evento. Um grande sucesso. Um evento que reuniu milhares de famílias de Mongaguá e de todo o litoral. E turistas de todo o país. É o Monga Verão 2015, o show do litoral. 17 shows. Quase 400 mil pessoas prestigiaram o nosso evento. Desde o comecinho lá, desde o Réveillon até o dia de hoje. E eu quero chamar agora o nosso comandante da segurança, o nosso Major Ujima. É com você, Major Ujima. Muito bem, Moizinho. Equipe da Alta Qualidade, Cláudio Barazal. É uma satisfação muito grande de a gente estar aqui no nosso último final de semana do Monga Verão 2015. E a grata satisfação de informar a todo o público que nós tivemos aí durante todos os finais de semana. A segurança por completo, total segurança no evento. Quero aproveitar para agradecer o nosso prefeito, o professor Arthur, que muito contribuiu aí com a segurança. Através da Guarda Municipal, o nosso governador do estado, através da Operação Verão, com os policiais militares. A Semutran, que coordenou todo o trânsito aqui no nosso evento. E acima de tudo, ao público que participou e contribuiu sob maneira para que o evento saísse em alto estilo. Uma grande estrutura de palco, som e luz em apresentações inesquecíveis. Mais uma vez, agradecer ao Monga Verão 2015, essa festa bonita que aconteceu no mês de janeiro e que se encerrou neste final de semana. Vários shows de grandes nomes da música brasileira. Uma infraestrutura maravilhosa que você assistiu de qualquer ponto da Avenida Dudu Samba, sem perder nenhum lance. Agora, que vem o carnaval. E o carnaval vem em alta qualidade, o melhor carnaval de toda a Baixada Santista. O Monga Verão 2015 já é o evento mais bem organizado e prestigiado do litoral de São Paulo. E no encerramento do verão 2015, o nosso agradecimento. Mais uma vez, obrigado prefeito, professor Arthur, Márcio Cabeça, pelo apoio à sua comissão de eventos. Obrigado também ao nosso governador Geraldo Alckmin, a Secretaria de Turismo. Obrigado aos nossos amigos e até o nosso Monga Verão 2016. Obrigado! E encerrando o Monga Verão 2015, show da dupla João Neto e Frederico. Alô, gente! Alô, galera! Aqui é o João Neto. Alô, galera! Aqui é o Frederico. A gente está aqui para mandar um forte abraço a toda a galera do programa Alta Qualidade. Obrigado a vocês pelo carinho. A gente está super feliz de estar aqui no Monga Verão 2015. Uma galera top, formadora de opinião. Aqui está lotado, está muito bom. É sempre bom estar junto com toda essa galera que sempre curtiu o nosso som, né, Frederico? E começar o ano de 2015 com essa galera toda, curtindo, divertindo, fazendo um show maravilhoso. É sempre bom, né, parceiro? É isso aí. Tamo em casa! Valeu! Um abraço, moçada! Valeu, gente! Valeu! João Neto e Frederico entraram no palco agitando o Monga Verão 2015, cantando diversos sucessos da sua carreira. Só, só tomando uma, só, só tomando uma. O boteco na balada, nos tonsos de casa linda. Só, só tomando uma, só, só tomando uma. Só, só tomando uma, eu mereço a mim mesmo. Se você quer saber mais sobre esta temporada do Monga Verão 2015, consulte o site www.mongagua.sp.gov.br e assista a todos os boletins com detalhes exclusivos dos shows. E o programa Alta Qualidade parabeniza a Prefeitura de Mongaguá com a equipe do prefeito professor Arthur Parada Prócida pelo sucesso do evento. E aguarda novamente o grande público para a nova edição no próximo ano do Monga Verão em Alta Qualidade. E aí E aí Tchau, tchau.